Ah, type Hey baby, porque as carinhas de sede vem comigo Deixa escurar sua bad Hey baby, porque as carinhas de sede vem comigo Deixa escurar sua bad Seita um rolê pela cidade, deixa eu matar sua vontade Temos poucas idades, ela trajade, baby, eu de Nike Deixa que os outros falem, hoje nós pegamos na mesma intensidade Sabe cê é minha shari, as outras não valem nem a metade Baby, sei que cê não liga pro hype, baby Sei que cê não liga pra like, baby Hey baby, oh, as vezes eu dou umas mancadas Cê faz sua cara de brava, logo depois solta risado Maluco, surtado e um pouco mimado Linda, gostado, não depende de nada Fica comigo, te faço que a funéia se tapa na sua rava Hoje nós vira madrugada Atrasando, se divertindo e fazendo fumaça Hey baby, hey baby, hey baby Por que as carinhas de sede vem comigo Deixe-se curar sua bad Hey baby, por que as carinhas de sede vem comigo Deixe-se curar sua bad Por que as carinhas de sede vem comigo Deixe-se curar sua bad Hey baby, por que as carinhas de sede Yeah, 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 yeah Legenda por Sônia Ruberti